Agora é na pré, pré, pressão Amor, meu coração, pede só pra te amar Ficar com você, meu anjo Hoje acordei, querendo te encontrar Gola na guapa e bora dançar, Naum! Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar, não sei te falar No time da peça, não sei Tate louca de abraçar, você e beijar E não desgrudar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar, não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar, eu quero te namorar Júlio Lima e Carmiê Amor, meu coração, pede só pra te amar Ficar com você, meu anjo Hoje acordei, querendo te encontrar Se eu não te ver, vou chorar Ontem jurei que não ia ligar É, Paulinho, bora caçar uma gata, Paulinho Paulinho Mauro Serei o mesmo sem te contar Estou tentando me declarar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar, não sei te falar Uma, vou te falar uma coisa Vou te falar uma coisa, viu Paulinho Pra abraçar, você e beijar Jacaré que dorme muito, vira bolsa de madame, viu Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não viu, Tony? Falar, só sei que não dá mais pra aguentar Pega a gata e cola agora! Quero te amar Sabe quando estou do seu ladinho Quero te fazer carinho Não consigo me controlar A paixão falar junto comigo Não sei ser mais teu amigo Vem correndo, vem me amar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar O moleque esperto tá beijando na boca agora Vai pra cima, papai! Desde o princípio Quando com você sonhei Bora, tá? Vamos lá se adiantar Desde o momento Em que os meus olhos Levantei Desde esse dia DJ Juninho do Garbá E sozinha eu estar Juninho! O bicu do cowboy Quando tem Augusto alucinado Deus se encontrou Soube que me amava Entre O pitbull de tome a sua Soube que se amava Mais de mim E Por muito tempo me esperou Então cheguei Então cheguei Soube que me amava Entendi Ai meu coração E já não podia Tardizinha Da chagradera e no poeirão Dia 15 de outubro E com um beijo E com um beijo e com o amor Te entreguei meu coração Me apaixonei Marcos Paulo DJ Marcos Paulo Pra te conquistar Pra te conquistar Usar Armas que tenho Pra te enfeitiçar Te deixar Unique impressão Fala Você minha presa Como loma Olha o meu patrão Maia Tá na área Pra não ser você O Maia O presidente da Ferro Goal Fala Vem, Maia Bora, moleque Não tem Não difundir Como preso Vou te deixar Desses meus desejos Vem, olhe pra mim Vou beijar a sua boca Sinto veneno Sente aqui Olha os pérdios Olha Olha aí Eu danço pra você Eu danço pra você Amor só pra você O Aguilhado Belos Prazeres Eu danço pra você Amor só pra você E aí Marcos Paulo Já comigo, minha irmã O dia de amanhã Só pertence a Deus Até porque nessa vida Nada é pra sempre Amanhã quem saberá Se desistirá amor Ou noite escura Hoje tá tudo bem contigo E com teu amor Amanhã só Deus sabe Ninguém sabe amor Ninguém sabe o que o amanhã Nos reserva Pra você amor Quero abrir todas as portas Da minha alma Bora meu amor Quero amor Me entregar pra essa paixão De qualquer jeito Pra esse amor Que é tão grande Que não cabe no meu peito Uma coisa é certa Quando tu tá cheio do dinheiro Quero você Quero você Ficou liso Quem sabe amanhã Aladrão Quero você Quero você Quero você Quem sabe amanhã É pra dançar com a tua gata Com o teu esquema Com aquela pessoa Que tu dava Você é meu sol Você é meu sol Você me seduz Você me aquece De baixo Do teu lençol Isso é bom demais Bora dançarina A noite acontece Teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom demais Bora meu DJ cowboy Teu corpo enlouquece Teu corpo enlouquece Teu corpo enlouquece Me fez esculpir Agora A imagem do prazer Cola no periquitinho agora Cola É É É Um Dois Mais Eu canto pra você Eu vivo pra você Agora somos um sol Em um seu coração E o DJ da onda Tudo aconteceu Mas só um sol eu acordei Hoje sou um sol Equipe de espaços Somos meus sonhos de amor Raim do cavalo branco Juju Railã O Cleve Sapinho do grão Vem pra branco Me dei de sonho Com você Em dezembro Tem aniversário Do DJ Picudo Viu minha irmã Confirmadíssimo DJ da onda Marcos Paulo Vai Picudo Ainda lembro Aquele dia Que você me deixou Dizendo que não queria saber Do meu amor Não sei porque Com você Fui me envolver Fiz tudo o que podia Pra não ter que te perder Égua da sequência Mora aqui comigo A solidão Tá doendo No meu peito Machucando o coração Espero que você Não volte a me ligar Eu prometi a mim mesmo Nunca mais te procurar Agora vou procurar Um novo amor Que aceite meus carinhos E me queira como eu sou Só assim quem sabe Vou te esquecer Seguir a minha vida Bem distante de você Espero que você Encontre outro alguém Que te dê muito carinho E te faça muito bem Não senta a minha falta Nem vai me ligar Se bater em minha porta Não me peça pra entrar Mas se você ainda ama uma pessoa Não me peça Fala agora Porque ainda te amo E você ama Ainda te amo Agora tem pessoas Que além de amar Tu ama outra pessoa Viu Égua bandida Aladrão Só que teve um dia Que o cara descobriu Ele falou Ou eu Ou ele Depois de tanto tempo Eu com ele e você Você vem me dizer Que eu tenho que escolher É Tony E nada é tão difícil E nada é tão ruim Oh Você é a minha vida Ele é meu mundo Você é o que eu preciso E ele é meu tudo Ser feliz desse jeito Não é só com Vai de caçada Não me peça pra parar Porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele Eu não vivo sem você Vai bebê Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Casar com ele Orando com você Eu amo ele e você Banda Portal do Acosta Portal do Acosta Você me vem Eu te prendo No meu coração Tomate aqui Eu beijo a frente Aquece a nossa paixão DJ Marcos Paulo Você é a estrela Que brilha Numa noite linda Em pleno vento Se amar é viver Vivo porque amo você De rocha Vento que sobra O amor traz teu cheiro Pra mim Ai eu com a mãe do Nunca imaginei Que eu fosse te amar Tanto assim As coisas mais belas Da vida O tempo todo Eu desfrutei com você Daí então Eu não pude mais Bora beber galera Bora beber Meu anjo Vem Ficar aqui Você é o amor Que eu sonhei Eu te amo demais Aonde vai O meu amor Calma Precisamos conversar Minha vida Deixa eu te explicar Não seja boba Não há quem rouba Esse amor Que é todo seu E é verdadeiro Bora beijar na boca Bora se amar hoje Não ter ouvido Pro que os outros falam Eles querem nos separar O nosso amor É bem maior A qualquer coisa Que venha nos prejudicar Já te falei Já te falei Que és meu céu É um lindo No ar Vem com as estrelas Brilhando No universo Amor Como eu te amo Como eu te amo Como eu te amo Meu amor Beijo Um brilho diferente Vagando em teu olhar Sei que estás carente E querendo me amar Tento aprovar Que o que sente Por mim é amor Quero Amor sincero Não era ilusão Tocar-se bem fundo No meu Raimilson Pinheiro O da Prestência O da Família Os Péberxinhos Do Garapajão E aí? Mas só vou amar Quem me amar E der valor Queria acreditar Na sua jura Gira Sofri e não quero sofrer mais Chorei por alguém que não mereceu Baby Uma chance eu vou te dar Também me apaixonei Não sei como aconteceu Também me apaixonei Não sei como aconteceu Ivan Macedo Ivan Macedo DJ Ivan Macedo Sucesso I love you when you call me Señorita I wish I could pretend A comitiva do Belos Prazeres Na Ilson O Danilo Babiari É Marcos É do Bar do Louro Tá todo mundo na mão Obrigado pela moral Mora Joyce Os Péberxinhos O Garapajão Olha o giro Olha o giro Olha o giro Olha o giro Califórnio 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 Found the lies in me That I couldn't find Deixa comigo, meu Augusto So when I'm much of the band I can't find the words Every time we say That baby It hurts When the sun goes down And the band won't blaze I'll always remember us this way DJ Ivan Macedo Lover's in the night Oh, it's trying to ride We don't know how to rhyme But down we try But all I really know You're where I wanna go Dá-lhe aquele giro rapidola, meu irmão Rapidola Aí And I'm dying And I'm dying So when I'm much of the band I can't find the words Every time we say goodbye Baby, it hurts When the sun goes down And the band won't blaze I'll always remember us this way Oh, yeah I don't wanna be just a lyric, baby Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de ver Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo lá E agora que eu sei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Vai mudar E aí amor? Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O talarico cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, ele cuidou Muito melhor que você Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Se não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando Pra dizer que hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai... Pra aquela mulher que veio solteira pra festa hoje Sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aprenda a barra sozinha Pra aquela mulher que veio solteira De tudo se vira, a culpa não é mim O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai contar Um traidor Me faça esse... Fala pro infiel, mulher! Oh, yeah, infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências DJ Marcos Paulo E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Tem homem que mexe pra caramba, né? O que é que ele promete? Ele disse que me amava Que nunca me deixaria Eu tão boba acreditava Ficava contigo E com a tua amiga Você mentiu meu amor Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Porque já tem outro amor Já não lembro dos teus beijos Se você nada marcou Os meus sonhos que eu soube Eclipsou o fenômeno Você não me merecia Tampouco o meu amor Dizinho ao dinheiro do ar Meu coração conquistou Eclipsou o fenômeno E aí já é muito tempo, né, mano? Desde a primeira vez, né? Dizinho ao dinheiro do ar Meu coração conquistou Eclipsou o fenômeno Estou ganhada de amor Dizinho ao dinheiro do ar Estou ganhada de amor Olha o giro Olha o que aqui é do mal Vi você passar Me apaixonei no teu, no teu olhar Coração falou Que você só você é meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão Você não voltou Coração ficou na tristeza É Marcos Tão feliz ao meu amor Hoje tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Ah, que você não voltou Ah, isso é juro Ah, isso é juro Ah, isso é juro O fenômeno do melode Verde, 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 verde Vi você passar Me apaixonei no teu, no teu olhar Coração falou Que você só você é meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão Você não voltou Coração ficou na tristeza Solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo És minha paixão És o meu primeiro amor Hoje tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Égua da marcante, papai Marcos Paulo Foram tantas emoções Olha aí, meu professorzinho de mim Aquele nosso amor Pode crer Não esqueço Nenhum instante, baby Quero te encontrar E relembrar As nossas loucuras de amor Perdido sem você eu estou Será que posso te ter? Vem amor Você é teu amor Meu louco desejo Não esqueço Do calor e o gosto dos teus beijos Sei que sou Sua eterna namorada Vem me amar Mas que nunca estou apaixonada Por você Por você, meu amor Nelson Lemos E banda Tecnologia A nova sensação Do parar Olha, segue o Marcos Paulo Nas redes sociais No Instagram No Facebook Marcos Paulo Marcos Paulo No YouTube E DJ Marcos Paulo Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheço Vê se quero o que ele fez Me traiu O meu jeito de amar Olha o talão digital Pra conquistar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Ela falou Só vou ficar com uma estrita E volto pra cima Aladrão Esquenta a cabeça, viu, Tony Você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Só bolando a máquina Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te conquistar Vou jogar na batida Na batida Vai passar Só pra ver como é que tá O grave da pet sonora O anjo Parabéns Parabéns Parabéns, Marcos Parabéns Parabéns O meu amor é teu O teu amor é meu É todo teu Meu coração Só pra ver como é que tá O grave da pet sonora Parabéns O teu coração O meu amor é teu O meu amor é teu Caiu a madrugada e o cara tá no rock doido O meu amor é teu Já é madrugada e você não chega A cabeça aquela dúvida A cabeça aquela dúvida Onde você está O meu amor é teu O meu amor é teu Ligo pro celular Não quer me atender No batidão No batidão No batidão No batidão No batidão O meu amor é teu O meu amor é teu O meu amor é teu Eu sou o seu rubi Rubi, rubi, rubi Tu és o meu rubi Rubi, rubi Eu sou o seu rubi Eu sou o seu rubi Eu sou o seu rubi Rubi, rubi Eu sou o seu rubi Os infectados Os infectados da saveira Infectados da saveira O veneno Os infectados da saveira Deixa a festa agitada fervendo Nanana, 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 nanana Tá na batida, só na batida Malha, nós precisamos convensar Cheio que está, não dá pra conversar Toda noite é a mesma história, o mesmo facetade Ficil de acreditar Girando Ui, tui, 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 tui Olha que essa época aqui é só quem conhece És o meu Tufinambá, és o meu Tufinambá Meu rei Tufinambá, meu rei Tufinambá És o meu Tufinambá, és o meu Tufinambá Meu rei Tufinambá, meu rei Tufinambá Vamos lá Vem nessa quadra na Vica Os perversinhos lá do Carapazor Mil DJ da Onda, toca, toca Vem na vida o som Mas a pedra vem pra cá Chega de pedir mais uma chance Procure outro lance, não preciso de você Naquele instante delirante, apaixonante Decolei naquela nave desse Vai meu blasfete Eu vi que tava certo em vida Em suas saídinhas, onde tem de um mar E você toda safadinha, se fingindo de mocinha Vamos botar, vamos botar Vamos botar, vamos botar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer Dia 30 Dia 30 Lohane Araújo e Marcos Paulo Botar a bola na série do Celso número 1 A pena todo mundo vai fazer Se eu quiser Nós somos ela, sou mulher Alô, eu sou a Paula Quem é que liga Que liga é o Marcos Marcos e Gaiato Tocando todas Como se fossem na primeira vez Tá rolando um sentimento Um movimento E o carinho que a gente fez Arrepia de Deus Perdoa Me perdoa Pra que te perdoar Se você não me vai mudar Vai mudar Desculpa Não vou te desculpar Se com você não quero mais ficar Mais ficar Me perdoa Pra que te perdoar Se você não me vai mudar Vai mudar Desculpa Não vou te desculpar Se com você não quero mais ficar Mais ficar Vai, menino Vou fazer uma pergunta agora Cadê, 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 cadê o corno? Cadê, 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 cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Lá vem, lá vem ele de novo 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 Mas rapaz, eu deixei esse homem lá em casa O que a gente tá fazendo aqui? Vai pegar e porra Vai levar e porrada Vai já, rapaz Minha comitiva é do Icatu, obrigado pelo carinho, viu? É do Icatu, sempre com nós E o Tarlon Digital Digital? Professor Jônio Valdo Me perdoa, me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora farei tudo o que você quiser Eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero Eu te amo Me perdoa Me perdoa Ronaldo Manuel, Samuel, Manuela Me diz o que é a Maria Pra você A Maísa Ser o erro A Raiane que bicachetada Faz o jovem Eu fui um cara fraco Devo admitir Mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer Mas olhe para mim que eu sou outro mais que você O Kiko da Pop Me perdoa Me perdoa Perdoa Gêmea JOE E... interwork O, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Tchau.